Música Num país onde o território é o quinto maior do mundo, a telemedicina utiliza as tecnologias dos serviços de telecomunicações para aproximar comunidades, estudantes, pacientes e médicos. Mais de 70% dos municípios do Brasil estão conectados por aproximadamente 8 mil pontos de acesso à telemedicina. São programas que chegam a comunidades mais carentes para prestar atendimentos primários. A ajuda chega pela água também. O Navio Hospital, que passa até 40 dias no Rio Amazonas, faz assistência médica e odontológica a comunidades ribeirinhas. Os relatórios sobre os atendimentos e exames são passados para a base da Marinha. É telemedicina, aplicada via web para acesso a informações de saúde e controle epidemiológico das comunidades. O Hospital Particular Israelita Albert Einstein, referência internacional, está conectado 24 horas por dia a hospitais públicos em diferentes estados. Especialistas em áreas específicas dão assistência médica e segunda opinião, caso a caso, até chegarem juntos ao melhor caminho. O ensino interativo pode ser disseminado às regiões mais distantes e ministrados por professores renomados que mudam a forma de ensinar e aprender no país. Possibilidade sem fim, graças à infraestrutura das telecomunicações do Brasil. Uma tecnologia de ponta que alcança o olhar atento, preocupado a outro olhar, que de longe, mas também ali tão pertinho, é capaz de acompanhar, confortar e cuidar do que é precioso a qualquer um de nós. A vida. Telecomunicações do Brasil. Juntos, construindo uma sociedade conectada e sustentável. Juntos, construindo uma sociedade conectada e sustentável. Juntos, construindo uma sociedade conectada e sustentável. Juntos, construindo uma sociedade conectada e sustentável.